Se amar é ter a visão alterada e ter a pressão caída Então que os demais sentidos sejam avivados e intensificados pelo amor Casar com você é selar tudo isso e eternizar todos esses sentimentos verdadeiros Talvez eu não possa ser mais do que você já me conhece Mas posso te garantir que ainda temos muitos de nós que ainda não conhecemos Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve deste temporal O amor é maior do que todos, até a dor se vai Quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior do que todos, até a dor se vai Quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Você é extrovertido, pra frente, gosta de dançar forró Eu não consigo me comunicar tão bem Não dou um passo na dança sem pisar mil vezes no seu pé E você sempre diz, deixa que eu te guio Não se preocupa, eu estou deixando Feliz aquele que conhece o verdadeiro Wagner Ele é lindo, é amoroso, temente a Deus Meu melhor amigo e hoje o meu marido Te amo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo, mas te vejo E me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo